Estrela Tão queima Seu mundo vai ficar tudo Tão queima Seu dinheiro E o dinheiro Seu dinheiro E você A nossa A nossa A nossa A gente se interessar Pois foi com teu Tome A nossa A nossa A nossa Eu só tenho Um beijo Tome A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Segue o nosso amor, e sei que nessa flor Posso encontrar nem mais, que é que nada eu vou Posso encontrar uma paz Estelar, iluminar o meu céu, e tirar esse vento Adorço o meu primeiro Estelar, nossa felicidade É verdade, verdade Nos que nos venham sofrer Pegue a pipanha estrela Iluminar o meu céu, e tirar esse vento Adorço o meu viver Estelar, nossa felicidade É verdade, verdade Nos que nos venham sofrer É verdade, verdade É verdade, verdade O teu vento vai vir Eu sou Seu vento brilho O teu vento não mudou E hoje o caro é, não para a nossa ilha, não para a nossa ilha A gente sempre está, pois foi do teu carinho que eu aprendi Aprendi a manha, eu só tenho um beijo boa Eu só tenho um beijo boa, eu só tenho um beijo boa Eu procuro a sua ilha, eu me pego o nosso boa E sempre nessa boa, você encontra bem mais E nem que tá em flor, você encontra bem mais Estrela, ilumina meu céu, e tira esse pé, adota o meu viver Estrela, nossa fé é exerente, é verdade, é verdade Não quero ter sofrer Estrela, ilumina meu céu, e tira esse pé, adota o meu viver Estrela, nossa fé é exerente, é verdade, é verdade